Fala galera do meu canal, beleza? 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 Tudo tranquilo com vocês? Hoje, falei pra vocês que iam fazer um vídeo, né? Especial. Especial, especial, especial. Não é tão chique, né? Os youtubers que nós temos aí, pra mostrar aí as nossas tocas de Natal. Beleza, família? Olha aí, ó. Tudo arrumadinho pro Natal já, né? A gente não pode perder a esperança, né, família? Sempre se alegrando, né? As coisas passarem de uma vez. Essa pandemia, essa tristeza de covid, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabei de acordar, tá descansando um pouco. Vou lá terminar aquela pintura lá. Daí eu vou trabalhar. Fazer Uber Curitiba. Mas é isso daí, família. Tá tudo aí, ó. O top, galera. Tamo junto, família.